Fala pessoal, seguimos aqui na feijoada do Cebá E olha quem está com a gente, a nossa querida Milene Pavorou Seja bem-vinda ao nosso canal, Pavorou Obrigada, não poderia perder a feijoada, quer dizer, o Cebá, que é meu amigão Fui homenageada hoje, fiquei muito feliz e espero que seja o primeiro de muitos Com toda certeza, como que está a emoção, depois dessa pandemia, já voltar para os eventos e receber o prêmio ainda, né? Ah, é verdade, isso que a gente estava falando agora, a gente tem que homenagear em vida, né? Porque depois que morreu, já foi, então eu gostei muito da homenagem E é muito bom a gente saber que a vida está voltando ao normal, né? Com toda certeza, com toda certeza E você também continua fazendo muito sucesso nas redes sociais E no programa do Ratinho também, que todo mundo assiste Um dos motivos, certeza, que é o Ratinho E você que a sua alegria contagia sempre, né? Estou favorando tudo lá no Ratinho, graças a Deus Eu tenho o quadro Dicas da Minha Mãe, que dá muito certo as dicas que eu ensino Tem o rolê da Pavoro agora, que é um dos restaurantes com comidas inusitadas, diferentes E é isso aí, de segunda a sexta tem o programa do Ratinho, 10 e meia da noite Que maravilha, Pavoro, eu fico muito feliz de receber você aqui no nosso canal Parabéns pelo sucesso e pela premiação E o que precisar, as portas do nosso canal também estão sempre abertas, viu? Aí eu dou valor! É isso aí, daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!